Então galera, se vocês querem jogar Nightcrow aí, mas não tem celular ou PC forte que roda o jogo, então, entra aqui pelo Gfone, tá? No Gfone você consegue criar, você pode alugar praticamente um celular, tá? É baratinho, e você consegue jogar Nightcrow à vontade aí, durante o mês, toda, semana toda, você que escolhe, tá? Escolha um Gfone GVip, entra através do link aí na descrição, que vocês vão ganhar muito desconto, tá? Vou deixar fixo nos comentários aí o link do Gfone. É isso aí, vou começar aqui o vídeo. E aproveita o link, galera, que tá tendo o dobro de desconto lá, utilizando o link aí do canal, tá bom? Então, aproveitem, utilize o link aí, que você vai ganhar o dobro de desconto lá, utilizando o link nos comentários fixado. Valeu, falou, fui. Salve, galera, beleza? Se eu acho que vão começar mais uma, uma textão dia 5 de junho, 25 de junho, né? Que é hoje lá. É, das 8 da noite até 1 da manhã, tá? Até 1 da manhã da manhã, amanhã. Vamos ter o evento do Mursumashon. Novos Upgrade, Cosmic Harmony. É, pra você melhorar o boneco. Novo Tier 2 Legendário, Tesouro Tier 2. Tier 2, tá, galera? Novos Itens. Nova Boss Ride, Iron Blood. Dragão, Yellow Dragway, Fire Event. Isso aí vai... Vou dar pra aumentar, melhorar teu equipamento aí. Novas Apareces aí, Cosméticos, Guardião do Mar. E... Serviço de Mudança de Línguas. Vamos ver o que que é, tá, galera? Vamos aqui pros eventos, ó. Vamos pro primeiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, evento. Vamos lá. O primeiro aqui que a gente vai falar vai ser o... O 7 dias de check-in. Vai dar a Poção de Caça Épica. Bilhete de Praça Mágica. Bilhete de Vocação de Pedra de Espírito, 50. Bilhete de Pico Secreto, 3. Bilhete de Vocação de Pedra de 50. Caixa de Xionpa. Estátua de Dragão Azul Lendária, galera. Tá bacana isso aqui. É... Sumashon Exchange Shop. Vamos ver. Durante o evento, você pode dropar mil itens, que é o sorvete refrigerante, por dia caçando monstro no campo no portal. Tá? Tem que ser de 20 níveis perto do seu personagem. O sexto tá level 120. O mob tem que ser level 101 no mínimo, tá, galera? E vamos ver o que a gente pode trocar, tá? Baú de Sorvete Refrescante. Você pode dropar mil por dia desse sorvete, tá? É... Baú de Sorvete Refrescante vai dar... É mil. Você pode pegar três. Caixa de Seleção de Equipamento Azul. Você pode pegar... É... Pode pegar cem. Cofre de Esfera da Alma Mágica Épica. Isso aqui é bom, hein, galera? Isso aqui é bom, hein? Quatro mil. Erva de Alma Preta e Branca Lendária, dois mil. Caixa de Promonete Lendária, mil quinhentos. Caixa de Promoração de Cuxa em Lua Lendária, mil quinhentos. Caixa de Material de Proposição Lendária, mil quinhentos. Estátua do Dragão Azul Lendária, mil. Baú de Dragão Aço Dragão, época, oitocentos. Caixa de Crescimento de Esfera de Alma Mágica, oitocentos. Crast. Caixa de Apremonamento Constituição, época, setecentos. Caixa de Apremonamento X, época, opa. Caixa de Apremonamento X, época, setecentos. Caixa de Material de Promoção, época, setecentos. Erva de Alma Preta e Branca, época, quinhentos. Fui do Mineral Azul, época, trezentos. Panache de Atena, época, trezentos. Baú de Dragão Aço Raro, trezentos. Panache de Atena, época, trezentos. Erva de Alma Preta e Branca, rara, trezentos. Panache de Atena, via rara, duzentos. Fui do Mineral, duzentos, tá? Na primeira caixa, lá do Sorvete, você ganha dez Estátua Dragão Azul, época. Dez Invocação de Garra, dez Invocação de Olho, dez Invocação de Pedra de Espírito, dez Invocação de Livro de Habilidade, dez Tiro de Chip de Dragão, dez Coro e dez Câmbio Dragão. Ao utilizar a caixa de Equipamento Azul, você pode escolher uma Espada Preciosa Azul em comum, uma Capa Azul em comum, um Capacete comum. Isso aqui eles vão usar pra Codex, tá, galera? Aqui, ó, no mais um, você ganha, ó, Espada Preciosa, como você ganha dois XP de Caça. No mais um, mais dois, você ganha dano de ataque. Precisão, mais cinco, no Espada Preciosa, mais dois. XP de Caça, mais dois, no Capacete Azul. Reção de todo o dano na Capa Azul em comum, mais um e mais dois. Evasão, mais cinco, na mais um, mais dois, mais três. XP de Caça, mais dois, no Capacete. Reção de dano de habilidade no mais um, mais dois. E crítico, mais cinco, no mais um, mais dois, mais três, tá, galera? Interessante isso aqui, tá? Então, bora aqui pro... É, Miraculo... É, Mirac... Miraculo, ó. É, Mirac... Mirac... Milagre da Oxia, tá, galera? Aqui, ó. Durante evento, cuja energia pra aprimorar o treino emmo será reduzida. E durante a probabilidade de X de Zord aprimorar será reduzida. Ou seja, se você quer o passeio X, galera, a hora é agora, tá, galera? O X, o potencial, ó. O X vai custar 500, e ele vai ter 70% de sucesso. A taxa de falha é 30, a chance de desordem é 0, nível 1. A partir do nível 3, você começa a ter chance de 5, 5% de desordem no X. Mas a taxa de sucesso começa a 35, tá? É... Vai de... O nível 5 é 30%, já de sucesso. A taxa de desordem é 20. A taxa de sucesso no nível 6 é 25, 25. Aqui no nível 6 começa a ficar meio complicado, galera. Porque você tem 5... É... Metade e metade, né? Você tem 25% de sucesso e 25% de desordem. Você tem 25% de subir e 25% de descer. Nível 7, 20% de sucesso, 30% de desordem. No nível 8, 15% de sucesso, 35% de desordem. 9%, no 9, 10% de sucesso. Desordem, 40%, tá, galera? 10% de sucesso no nível 10, 5% de sucesso. Desordem, 45%. Esse aqui é muito doido, galera. No potencial aqui, tá, galera? Nível 1, 84%, tá? Passagem nível 2, 84%. Nível 3, 72%, tá? Ponto crucial de habilidade, que é o nível 4, acredito hoje. É 60%, tá, galera? Ponto cruz... Ele tá mostrando aqui o ponto crucial padrão. Vamos lá. Aqui, ó, 72%. Vai dar uma subida bacana, bacana aí, tá, galera? Aqui, ó, a energia diminui 50%, tá? A taxa de aprimoramento de falha aumentou em 5%, ou seja, a desordem... A falha aumenta, mas a desordem diminui, tá? Ou seja, vai ter menos chance de desordem. Ou seja, desordem sabe que é um negócio chato, tá, galera? E a chance de listar a desestade do evento do potencial, ou seja, no X lá de potencial dos livros, a chance é 1,2 maiores do que o original, tá bom, galera? Então vamos dar uma olhada aqui. O que é esse live? O que você compensa aí pra gente pegar e fazer ouro, se quiser ouro, né? Galera, caixa aprimoramento de épica, caixa paraterial de promoção épica, tá, galera? Muito interessante isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. O evento do Sumatron realmente é muito bom, galera. Tá muito bem, interessante. Esse aqui é o que é de inverno, sei lá. Foi muito interessante. E... Postão, bilhete de pico secreto e tal. Esse aqui está trazido legal. Caixa de ETX1, tá? Caixa aprimoramento do custo do lonário, caixa aprimoramento do pau de estado do dragão épica, tá? E é isso aí, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá bom? A manutenção vai ser das oito da noite até uma da manhã. Vai ter dois novos tiers de item lendário. O novo boss aí, Ironblood Ghost, tá? Esse aqui, tá, galera? Eu vou ver se eu consigo pegar aqui a foto dele e botar aí pra vocês, tá, galera? E aí no Dragói Fire Event. Esse aqui é... Esse aqui é outra coisa. Depois a gente vai dar uma olhada, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, fui. Então, galera, tá precisando de gold aí no Mifo, tá? Cola aqui com o Fael, rei dos golds, tá bom? Que ele pega aqui e ele te arruma gold em qualquer servidor, tá bom? Como é que vocês vão conseguir isso aqui? Pra conseguir pegar o goldzinho fácil aqui com o Fael? Galera, vai no site dele, Fael, rei dos gold aí. Tá na descrição o link. Cola aí com eles aí. Vocês vão lá, clica, vai lá embaixo. Você consegue clicar em WhatsApp e Discord, tá? Tem multitelas e tem o Emix, tem pagamento Emix e várias outras coisas, tá? Então, realmente, cola no Fael que é sucesso. Tem muitas coisas aí pra vocês, tá? Facilidade pra vocês conseguirem fazer e conseguir o seu gold facilmente, sem problemas e sem estresse.